A CIDADE NO BRASIL Mário Campolargo. De facto, nasci entre o mar e o rio ou a ria e talvez seja por isso que os meus pais me tenham chamado Mário. As areias da gafanha e o azul profundo e intenso do Atlântico, assim como o barulho das ondas na Costa Nova, fizeram os meus pais encontrarem-se e acompanharam, acolheram a minha infância, a infância dos meus irmãos, da minha esposa, das minhas filhas e dos meus amigos. Hoje, por razões profissionais, acompanha-me o mar do norte. Um mar mais frio, menos inconformado e mais cinzento. Aceitei vir aqui porque gostaria de refletir convosco sobre aquilo que penso ser o poder transformador das tecnologias da informação e de comunicação. Gostava de argumentar convosco que essas tecnologias têm o poder de afetar radicalmente a condição humana, a nossa relação connosco próprios, a relação com os outros e com o mundo que nos rodeia. Resultado de uma vertiginosa aceleração da inovação tecnológica, estamos, penso eu, em trânsito para uma nova sociedade, aquilo a que vulgarmente chamamos a sociedade digital. É exatamente nestes momentos de acelerada transição que cada um de nós tem que demonstrar a coragem e a audácia ao passar as fronteiras do conhecido para que, coletivamente, possamos explorar o potencial desta, tal como de outras, revoluções anteriores. Ao escolher o título por mares digitais nunca dantes navegados, eu acho que olhar o passado nos ajuda, por vezes, a ver mais longe no futuro e faço ao mesmo tempo uma pequena referência às minhas origens de areia, mar e água. Retiremos por isso por um instante ao século XV. No mundo destes nossos antepassados, o horizonte náutico da Europa era bastante limitado. Estava confinado pelos vikings ao norte, no mar do norte, pelo mar Mediterrâneo e os Fenícios e um pouco até ao sul de Marrocos. Os conhecimentos rudimentares da ciência náutica, uma bússola e alguns mapas em que estavam indicadas simplesmente as correntes e os ventos, permitiam-nos rumar a estes locais, já que essencialmente se navegava à vista de terra e se conheciam completamente as correntes e os ventos. As viagens também não eram muito longas e o Cabo Bojador marcava definitivamente o limite do conhecimento náutico. Para lá do Cabo Bojador estava o desconhecido, estavam os mitos tenebrosos. No meu século XX, o meu mundo e de algum de vocês, da minha idade, tinha natureza, objetos e pessoas. E as pessoas interagiam com os objetos e com a natureza. Nem sempre, aliás, da melhor maneira. Alguns objetos criados pelo homem interacionavam com a natureza de forma até a prejudicá-la. Homens havia que tratavam outros homens como objetos, como máquinas, explorando apenas o seu lado físico. Porque os homens têm um lado físico e têm um lado virtual, intangível, populado de ideias, de conceitos, de sentimentos. No fim do século, do século XX, alguns desses objetos criados pelo homem, tornaram-se um pouco mais inteligentes, pela sua capacidade de processar a informação de uma forma muito rápida. E a informação, essa estava codificada, como ainda hoje está, em zeros e uns. E no nosso coletivo começámos a falar de um mundo virtual, quase sempre por oposição ao mundo real. Mas reparem, amigos, o processo de virtualização é um processo muitíssimo mais antigo. Ele é tão antigo quanto o próprio homem. Ao lado físico, animal, o homem pensante começou a associar códigos à linguagem. a escrita, a pintura, o desenho. E com isso comunicou, criou a noção do tempo e assim podia encontrar-se com outros homens numa data distante. Criou e desenvolveu o conceito da matemática que o ajudou a entender as leis da natureza e criou o dinheiro que estabeleceu as vases de um sistema econômico e pensou na democracia com forma de organizar a sociedade. Associou assim ao homem físico um conjunto de conceitos virtuais que passaram a constituir a sua própria dimensão virtual. Assim, de facto, amigos, o virtual não emerge por oposição ao real, mas poderemos dizer que o virtual é uma dimensão integrante da realidade. Com a computação e a internet, o mundo virtual adquiriu uma impressão, adquiriu uma importância crescente no nosso mundo. De facto, no início, havia apenas algumas pontes entre este mundo dito real e este mundo dito virtual. Eram os computadores pesados e lentos da primeira geração. Depois, aumentou o número dessas pontes entre o mundo real e o virtual. Apareceram os computadores portáteis, democratizou-se o acesso a eles e hoje os telefones móveis e os smartphones estão nos bolsos de todas as pessoas. Mas reparem, continuamos muitas vezes, se não sempre, a olhar para o mundo virtual através das referências que nos são familiares no mundo real. E logo criamos medos, temos medos, alguns muito justificados, porque, por exemplo, a privacidade que julgamos ter no mundo real fica menos preservada no mundo virtual. Estamos exatamente como os navegadores do século XV. Vamos até onde as referências que temos como válidas nos permitem. A distância à terra. A bússola. É aqui, exatamente, que reside a importância de se ter passado o cabo bujador. Para lá, do bujador, não se conheciam as correntes, nem os ventos, nem os baixios, nem os acidentes da costa. Quando se rumava a sul, os ventos eram desfavoráveis e, durante algum tempo, teve que se adotar a caravela como barco, porque ela permitia navegar à bolina em zig-zag. Mas a distância à Mãe Pátria, o tempo que durava o retorno à Mãe Pátria, era grande. E, por isso, pareceu aos nossos navegadores que era importante aproveitar completamente a força do mar, a força do vento. E isso levava-os a rumar ao mar aberto e desconhecido. Perdiam-se, assim, as referências do passado. A costa. As correntes conhecidas. Os rumos. Outras referências tiveram que ser criadas, inventadas, conceptualizadas, postas em prática, experimentadas e aperfeiçoadas. Encontramos no Sol e nas estrelas essas novas referências. Aperfeiçoou-se, por isso, a dita navegação astronómica. Utilizaram-se os quadrantes e os astrolábios e, só muito mais tarde e gradualmente, se conseguiu calcular a latitude e a longitude com elevada exatidão. Lembram-se, a coragem ajudou-nos a passar o bujador a ultrapassar os medos. Zurara, na crónica da conquista da Guiné, refere claramente esses receios e os medos. Mas, acima de tudo, refere as motivações determinantes para termos passado o cabo do bujador. E elas têm a ver com a curiosidade, a expansão dos valores e as novas oportunidades abertas por esse facto. É realmente a partir deste momento que andámos por mares nunca mais, nunca antes navegados e que entrámos, diria mesmo que criámos uma nova ordem mundial. Curiosamente, os instrumentos com que os navegadores tiveram de se equipar e o crescente rigor da navegação astronómica foram não só a causa, como uma consequência de termos passado o bujador. Preferia-vos, há pouco, que os smartphones estavam nos bolsos de todos nós. O que, com certeza, todos concordaremos é que, hoje, o ritmo da inovação é absolutamente alucinante. Cada nova geração tecnológica ocorre em anos ou em meses, ao contrário das prévias inovações que demoravam anos, se não séculos, a materializar-se. Os nativos digitais, e vejo muitos aqui, aqueles que sempre conheceram o mundo com a internet, convivem com as duas dimensões, a dimensão virtual e a dimensão real, de uma forma integrada. Sabem que extraem características do mundo real, associadas a cada objeto, a cada transação, a cada ocorrência? Em todos os setores da economia e da sociedade. E que a computação em nuvem processe essa informação e lhes devolva os resultados de uma forma de novos conhecimentos ou de instrumentos para que possam mudar e reorganizar a sua própria sociedade. A internet permite que se partilhe e democratize o conhecimento. Uma mudança fundamental. Têm o potencial de criar uma sociedade mais centrada no coletivo. Hoje, as pequenas empresas trabalham em rede. Removem as limitações do tempo e da geografia. Hoje, vendo-se a qualquer hora, em qualquer parte do mundo, a partir de qualquer local. Permite a criação de cidades inteligentes, recriando os laços de vizinhança e o envolvimento coletivo e a gestão eficaz dos recursos. Modifica a estrutura produtiva da nossa sociedade. Permite mudanças estruturais nos ecossistemas da saúde, da educação, do turismo, do lazer, do prazer. Enfim, estabelece uma nova ordem nas relações humanas. Estes que vos deixo apenas alguns exemplos que importa explorar quando avançamos para esta sociedade digital. Mas a internet e as TICS apresentam também desafios importantes. Por exemplo, como todas as interações são mediadas por tecnologia, todas as nossas interações são memorizadas, traçáveis, representando uma ameaça para conceitos como a privacidade e a confiança. Para explorarmos o potencial desta nova sociedade, temos, portanto, que atuar a vários níveis. Lembram-se do Zurara? Ele falou dos medos e invocou a curiosidade e os valores e as oportunidades, como as ter razões para passar o bojador. Neste momento de transição, também agora temos que ultrapassar os medos, como fizeram os navegadores, fazendo a tecnologia mais amiga do homem, menos intrusiva, inovando e investigando, ajudando e educando as gerações digitalmente, reconvertendo e retreinando profissionais. Como imensamente curiosos que somos e que as novas gerações serão, a curiosidade científica e tecnológica é levar-nos a limites impensáveis. Quanto aos valores, claro, temos que criar quadros locais e regulamentares que nos confortem dos nossos próprios princípios. E quanto às oportunidades, temos que compreender melhor a sociedade digital, apoiando a exploração de novos modelos de sociedade e criando os instrumentos necessários, lembram-se, tal como fizeram os navegadores com o Quadrante e o Astrolabe. Desenvolver novas infraestruturas mais eficazes, mais capazes, para garantir uma boa experiência quando nós temos serviço em linha, quer públicos, quer privados. Apoiar tecnologias inovadoras no domínio da saúde, da energia, dos transportes, da cultura, do turismo, do lazer. Enfim, de modo a que possamos viver numa sociedade centrada no homem e sustentável. Muitos de vós julgarão agora. Pois é, Mário. Fala em questões muito teóricas. Pois deixem-me então dar-vos dois exemplos. Eu não vos disse, mas sou natural de uma pequena aldeia gafanha de Arquém. Uma minúscula aldeia feita nos últimos 200 anos por gente criativa e inovadora. Feita de areia. Hoje, onde há dois anos havia uma loja de móveis, completamente tradicional, instalou-se uma startup que faz impressoras 3D. 200 metros à frente, um jovem, que ainda não tem 30 anos, produz protótipos como este para a indústria local a partir de uma impressora 3D. Lembrem-se, eu sou o Mário. Mar e Rio. Na sociedade futura, como jovens empreendedores que vocês são, cada um de vocês tem que ser um rio. Porque o começo é sempre em nós. Sejam rio, sejam Amazonas e rumem rápido ao mar digital das oportunidades. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.